Legal, bom, você falou da pequenininha, bom, acredito que agora esse período de quarentena você, num momento completamente diferente da sua vida, né, longe das quadras e com a pequenininha aí com você, né, esse momento de pandemia tá sendo bom, acredito, pra isso, né, Fabi, pra estar pertinho, tá aproveitando mais a família, como que tá sendo isso aí? É, assim, momento não tá bom pra ninguém, na verdade, né, se a gente pode dizer que tem algo bom, eu acho que essa convivência é um pouco mais de perto, assim, né, acho que momentos que talvez, o áudio tá bom, você tá me ouvindo bem? Só pra ter um retorno, se tá tudo certo, tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo, tá tendo um delayzinho, mas tá tranquilo, o áudio tá ok. Tá, é, às vezes a internet, esse horário é bem cheio também, e assim, eu acho que o que tem sido divertido, né, e prazeroso é poder acompanhar um pouquinho mais de perto os primeiros passos, as primeiras sílabas, essas coisas que eu acho que talvez se eu tivesse numa rotina normal, não estaria dando pra ter essa frequência, né, mas o momento é complicado, né, a gente sabe que a gente tá vivendo algo sem precedente e, né, a gente tem tomado todos os cuidados, tô há quatro meses, praticamente, dentro de casa, mas tenho tido boas surpresas, sabe, poder acompanhar, tava junto, eu e a minha mulher, quando ela deu o primeiro passinho, as primeiras sílabas que ela pronunciou, e isso tem um valor enorme, assim. Ah, imagina, imagina, que legal. Fabi, bom, antes da gente começar a falar muito de vôlei, que é o que o pessoal tá querendo ouvir, bom, você tá no Rio de Janeiro, eu particularmente tô em São Paulo, ainda falando um pouquinho dessa questão da pandemia, né, é sempre muito importante pegar a opinião de vocês, eu vejo, Fabi, que aí no Rio há algumas expectativas que eu não tô entendendo muito bem, que tão querendo pôr gente pra assistir jogo de futebol no estádio, o que que você tá achando aí, hein, Fabi, como que tá essa flexibilização aí, tá meio avançada, né? É, as coisas aqui no Rio também não tão muito claras pra mim, não, eu tenho tentado tentado ficar em casa, né, eu acho que é, eu tenho essa, estou dentro do grupo de privilégio que consegue não ter a necessidade de ter que pegar transporte público, ter que trabalhar, né, porque existem serviços essenciais e pessoas que não têm essa alternativa, e o que a gente tem acompanhado foi uma certa flexibilização que já estão recuando, tudo, então assim, as coisas estão realmente muito confusas, e quando você tem essas informações que não ficam claras pra população, o que a gente vê é isso, assim, ninguém sabe muito bem o que fazer, o que deve ou não ser feito, a gente tem acompanhado aí às vezes praias cheias, né, isso é, isso é de fato algo que a gente não gostaria de ver, né, porque a gente tá falando de vidas, a gente tá falando de um momento que não tem precedente, né, algo que a gente não viveu na história, então, as coisas por aqui, eu te confesso, Igor, que não tão muito simples de acompanhar o raciocínio das nossas autoridades, não. É, que bom, você falou, né, hoje você faz parte do grupo privilegiado, que não precisa sair de casa, né, porque a gente sabe que tem gente quebrando a quarentena por irresponsabilidade, só que tem gente que tem essa necessidade, tem que trabalhar, enfim, eu realmente confesso que às vezes eu ouço umas notícias do Rio e eu paro, penso, mas enfim, né, tá na mão deles, a gente cobra e fala, mas algumas coisas não estão ao nosso alcance. O nosso alcance tá usar máscara, ficar em casa, quem pode? Lala, um beijo, ó, Lala Leite já tá aqui, o Rogerinho, o Líbero também já tá aqui com a gente, o Pedro, a Fatinha, um abraço pra todo mundo aí. Fabi, vamos começar a falar de vôlei então, que é o que o pessoal tá querendo ouvir? Bom, você, na minha opinião e na, acredito que na da unanimidade, dizem que todas unanimidades são burras, né, eu acho que essa não, porque provavelmente todo mundo vai te fazer a melhor Líbero de todos os tempos. Fabi, quando você começou no vôlei, já tinha a posição de Líbero ou não? Como que foi isso? Não, primeiro mandar um beijo, Rogerinho, parceiro, e dizer que, olha, não tinha Líbero, por incrível que pareça, não tinha Líbero. Eu já tinha esse tamanho que eu tenho hoje quando eu comecei a jogar, ou seja, eu não cresci praticamente nada. E eu joguei atacando até os 18 anos, até o juvenil. E me inspirava nas pequenininhas, né, a minha identificação era com Mireia, com Xelda, aquelas jogadoras que eram mais baixas, que eram fora do padrão. E eu achava que era possível jogar atacando, né. Mas, assim, eu também acho que eu dei uma certa sorte nesse sentido, que a posição, ela surge no meu último ano de juvenil. Então, foi uma oportunidade, de fato, assim, eu fiz 18 anos e aparece essa posição de Líbero. Mas, respondendo a sua pergunta, por incrível que pareça, eu tenho algumas boas testemunhas de que eu joguei atacando até os 18 anos. Ô, Fabi, você acha que, bom, vamos supor aqui que não tivesse existido. Não teve Líbero. Central ia continuar defendendo lá. E aí, Fabi, tinha sido atleta profissional de vôlei? Olha, sendo bem sincera, eu acho difícil. Mas, se dependesse da minha vontade, daquilo que eu acreditava, eu seria. Na minha cabeça, eu falava, não, a Patrícia Coco joga, não, tem umas pequenininhas aí que entram pra sacar. Eu quero é poder viver de vôlei e realizar o meu sonho. Então, assim, na minha cabeça, era possível. Mas, pensando de uma forma racional, era muito pouco provável que eu me tornasse uma atleta profissional, viu, Ilo? Ô, Fabi, você sabe que você se deu um exemplo muito bom? Claro, você falou da Mireia, que a Mireia, acho que é até difícil a gente falar um pouco, né, do porquê ela, com aquela altura, conseguiu jogar porque saltava mais que ela mesma, enfim. Mas a gente vê algumas jogadoras, como a Sheldon, eu adoro esse exemplo da Sheldon, né? A Sheldon é uma jogadora extremamente baixa, para os padrões internacionais, e chegou a duas finais de Olimpíada. Isso serve como um estímulo, talvez, para essa meninada, tanto meninos, meninas, que ainda querem, porque o vôlei está exigindo cada vez mais altura, cada vez mais altura. Mas o cara, quando ele ganha na técnica, igual era o caso da Sheldon, ainda dá para essa galera tentar jogar um vôlei de praia de alto nível, um vôlei de quadro, mesmo sendo de uma estatura mais baixa? É, mandar um beijão para o Lizomar, que está aí também, parceiro, parceiro, tem uma contribuição enorme na minha carreira. Olha só, cara, assim, eu... Como eu te disse, assim, eu sempre achei que era possível, né? E a Sheldon foi um dos grandes exemplos que eu tive. E, assim, lembrar que o vôlei de praia mudou, né? A quadra do vôlei de praia já foi 9x9, hoje é 8x8. E ela jogou na quadra 8x8, com aquele tamanho. Então, assim, era um fenômeno, assim, de fato. Mas, assim, cara, o vôlei, né? O esporte de alto nível, ele exige alguns padrões que, na minha visão, assim, era o que me norteava, digamos assim. Eu não era muito conformada com esses padrões, não, sabe? Eu acho que... Eu falava, não, eu quero... É possível, dá para jogar. A gente vê, por exemplo, assim, pegar um atleta, ela acabou tendo um problema no joelho, mas jogou em alto nível, jogou campeonato mundial, sub-23, a Gabiru. A gente tem um bom exemplo da Gabiru, que se tornou líbero agora, teve uma lesão muito séria, mas a Gabiru jogou finais de Superliga, jogou, como eu disse, campeonato mundial da base, onde foi campeã, inclusive. Então, assim, a gente tem bons exemplos, mas dentro da minha linha de raciocínio, eu falava assim, cara, eu quero entrar para sacar, eu quero fazer alguma coisa ali. E, assim, eu, Igor, eu me inspirava na Mireia, mas eu tenho 1,66m, a Mireia tem 10cm a mais que eu, então, ela baixinha perto das outras. Perto de mim, ainda é maior que eu ainda. É assim, é inimaginável, porque a gente vê, ainda mais agora, né, Fabi, nessa quarentena, que todo mundo teve a oportunidade de assistir esses jogos, porque a gente, muita gente, claro, foi lá no YouTube, já tinha assistido, mas você conseguia assistir na TV e você vê a Mireia jogar, a gente começou a entender um pouco mais, porque o Brasil sofreu tanto na mão de Cuba, né, naquelas gerações tão vitoriosas brasileiras, cara, surreal, como alguém com 1,56m conseguia cravar uma bola daquele jeito, é de deixar de boca aberta, né. É, não, e a Mireia tinha uma questão física, né, uma parada que privilegiava ela, assim. Não dá para, eu não cheguei a jogar contra a Mireia, não tive essa oportunidade, mas encontrei com ela diversas vezes ao longo de campeonatos mundiais, ela ia, ela foi membro da Federação Internacional, trabalhando como teu olímpico cubano, então, eu tive a chance de cruzar, de conversar com a Mireia, aqui nos Jogos do Rio, e assim, ela era um fenômeno, era um negócio, assim, inexplicável, jogar o nível que ela jogou, é tricampeã olímpica, assim, você tem que reverenciar, de fato, quem quebrou paradigmas, padrões, que eu acho que a Mireia está nesse hall aí. É, o Nerd Silva até mandou aqui, ó, a gente falou do Rogerinho, ela falou aqui, ó, do masculino temos o Rogerinho, né, que tem, inclusive, a sua altura, o meia-meia que no masculino fica mais difícil ainda, porque, né, enfim, o saque, o ataque acaba vindo uma potência um pouco diferente. Ô, Fabi, até puxando alguém mais para a sua época, agora que você jogou contra, tem a levantadora do Japão, né, a Takeshita, que tem uma cena icônica dela, que é bloqueando na gamova, né, no simples. É, eu estava presente no ginásio, eu vi, a Takeshita também é um desses fenômenos, assim, acho que o time japonês, né, que já foi campeão olímpico lá atrás, passado bem, bem lá atrás, não conseguiu manter, assim, digamos, um certo, ao longo do tempo, nível de tamanho, né, mas tecnicamente elas são muito boas, então elas se adaptaram, né, esse vôleibol, jogam um vôleibol competitivo, apesar de também ser um pouco fora desse padrão, mas elas conseguiram ficar, assim, tecnicamente muito boas, e a Takeshita é um fenômeno, assim, para mim também é um dos outros fenômenos, ela tinha um tempo de bloqueio surreal, assim, você imaginar na rede, assim, quando perfilava o time da Rússia e o time do Japão, né, a própria Thaisa, que jogou contra, assim, a diferença de tamanho enorme, então se você não tivesse concentração para poder atacar naquele bloqueio profundo, ela tinha um tempo de bloqueio, assim, surreal, né, já aconteceu aí, até a galera falando aqui, já bloqueou a Mari, e bloqueava mesmo, a Takeshita tinha uma noção, ela se adaptava às situações que eram adversas a ela, né, ela sabia que tinha isso como um ponto fraco, digamos assim, no bloqueio, e aí ela foi pegando um tempo ali, se adaptando a essa circunstância, e quando, assim, colocava-se só o levantamento, só o toque dela, era um negócio, eu ia para o ginásio, eu sempre fui, além de jogar vôlei muito tempo, eu sempre gostei de assistir vôlei, e nessas competições que a gente estava, eu sempre ia para o ginásio, ficava um pouquinho mais para assistir o outro jogo, eu gostava de assistir, e o time japonês era um desses times que eu curtia, assim, observar, tanto as líberas, a Sano, que era um excelente líbero, mas, de um modo geral, eu gostava de assistir aos adversários para poder aprender também vendo o outro time. Ô Fabi, sabe uma coisa que me chama a atenção? Bom, hoje a galera vai começar no vôlei, vamos dar o vôlei, né, como exemplo, tem a sua referência, pô, a menina quer ser líbero, ela vai falar, eu quero ser igual a Fabi, quer ser igual a Camilla Bright, e você? Porque quando você começou ali nos seus 18 anos, a posição estava sendo criada, e aí, como que foi esse processo, tipo assim, poxa, é algo novo aqui, né, eu não tenho uma líbero para me espelhar, como foi esse processo, quem foi talvez o principal profissional que te ajudou a fazer essa adaptação? É, então, assim, não tinha muitas líberas, a primeira líbero, né, oficialmente, que jogou como líbero pelo Brasil foi a Sandra, ela era uma jogadora tecnicamente fora de série, e foi, ela fez a questão dos testes, né, ela que foi a primeira, oficialmente, a primeira líbero do Brasil. Ao longo do tempo surgiram outras, a gente teve a Andréa Teixeira, mas a líbero que talvez eu tenha conseguido, né, num curto espaço de tempo me identificar, e eu acompanhei algumas superligas, ela jogando como atacante, e depois como líbero ela foi muito bem, foi a Ricarda, né, ela jogou a Olimpíada de 2000, foi a primeira líbero numa Olimpíada vestindo a camisa da Seleção Brasileira, então, eu olhava para a Ricarda, assim, e me identificava, me lembro de, eu joguei a minha vida inteira aqui no estado do Rio de Janeiro, e cruzar com a Ricarda num dos treinamentos que a Seleção fazia pré-Olimpíada de 2000, e falar com ela, assim, poxa, você é uma grande referência, né, apesar dela não ter sido vindo como líbero, originalmente de líbero, ela se transformou e foi muito bem nessa posição, foi a chance também que ela teve para jogar uma Olimpíada. E ao longo do tempo, cara, assim, a gente teve o Serginho que chega na Seleção em 2001 e fica, né, deixou um legado enorme, a gente teve inúmeros líberos, algumas líberas que tiveram depois que eu joguei junto, seja a Arlene, própria Camila, a gente teve, eu tive como companhia também a Vere, que jogou como líbero comigo na Seleção, a Michele que foi líbero, então, assim, tiveram algumas, eu acho que sempre é importante, cara, assim, claro, eu tive alguém que eu olhei primeiro que foi a Ricarda ali, o Serginho, mas a gente teve o Kidd, que eu também gosto bastante de lembrar do Kidd, né, que até o Giba jogou como líbero, é uma coisa interessante, mas eu acho que eu olhava sempre as outras líberas, eu gostava de aprender com as outras líberas, eu olhava o meu adversário, o que essa aqui fazia de diferente, sabe, assim, eu sempre gostei de olhar e aprender com os outros, assim, especialmente na minha posição, mas de um modo geral, eu acho que é uma forma da gente aprender olhando os outros também. Legal, Fabi, vamos começar então a falar agora de clube, antes da gente começar a falar de Seleção Brasileira, foram quantos anos aí, eu vou te perguntar pra eu não errar, né, quantos anos no Projeto Rio de Janeiro? Foram 13 anos. 13 anos, ganhou quanta Superliga, uma 54? Não, não, é, é, eu, eu, a gente, eu consegui jogar nesses 13 anos, as 13 finais e a gente conquistou 10 títulos. 13 finais e 10 títulos, meu, que histórica, é inacreditável. Fabi, fala um pouquinho, porque pra você ter um projeto, você estar no projeto há 13 anos, jogar 13 finais do campeonato mais importante no país, tem que ser 10, tem que ter alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa muito diferente dos outros. O que que o Sesc, ou, né, o Rio de Janeiro, né, enfim, o nome fantasia vai mudando aí, é, o que que o Rio de Janeiro tem de diferente dos outros? Porque o Rio é o maior campeão nacional, é o Bernardo, é a liderança do Bernardinho, porque o grupo muda. Claro, vocês tinham uma estrutura, uma base de jogadoras muito identificadas com o clube, com o passar dos anos. Queria que você me falasse isso, tem um segredo, esse sucesso todo tem um segredo? Ah, eu não sei se tem um segredo, assim, mas eu acompanhei o surgimento do time, como você disse, muda um pouco, né, lá no Paraná, né, quando ele era Rexona, lá quando surgiu em Curitiba, e eu sempre tive uma vontade de jogar com o Bernardinho, a comissão técnica toda, eu conhecia durante muito tempo, o Hélio Tabacho também são aqui do Rio, e eu acho que, assim, a equipe, lógico, sempre tiveram bons elencos também, tem a competência e a liderança do Bernardo, mas eu acho que o Bernardo conseguiu criar, além de tudo isso que eu te disse, de uma comissão muito forte, tem a Robertinha, que era estatística, o Marco preparador físico, ele conseguiu ter um time muito forte, mas acho que ele conseguiu construir uma mentalidade de uma equipe que brigava e que queria chegar sempre em decisões, assim, existia uma cobrança muito grande no dia a dia, e também, assim, eu acho que ele conseguiu fazer uma certa junção de atletas ao longo desse tempo, por exemplo, eu cheguei aqui em 2005, quando eu cheguei tinha Fabiana, Thaisa, Sassá, Jaqueline, jogadoras que estavam começando a despontar, assim, sabe, então meninas que ficaram aqui três, quatro anos e foram evoluindo, sabe, isso é óbvio que tinha, não sei se tem alguma coisa de diferente, não posso dizer aqui, porque eu não sei como é que os outros trabalham, e eu tenho um respeito enorme pelos meus adversários, mas o que eu percebo é que o Bernardo conseguia junções de coisas, né, um time, quando não favorito no papel, mas sempre bons elencos, com uma mentalidade de querer aprender, querer chegar em finais, e o time foi, acho que, ao longo do tempo, se acostumando com isso, com essa pressão, todo mundo que vinha queria entender como é que funcionava um pouco esse sistema, e era isso, a gente se cobrava muito, a gente queria muito chegar, e não é simples, cara, a gente olhar ao longo do tempo, tiveram várias equipes que eram montadas, vários bons elencos, e o Rio conseguiu uma certa consistência, era um time que errava muito pouco, tinha uma filosofia de jogar baseada nisso, assim, errando pouco, pressionando o seu adversário, e se acostumando também com esses momentos de decisão, e aí o time conseguia raciocinar bem, né, a gente já teve diversos, eu já perdi a conta de quantas vezes a gente já virou jogos improváveis, era um time muito lúcido, assim, sabe, muito consciente, que podia, mas eu também sempre respeitei os meus adversários, porque eu sei que, do lado de lá, tinham também bons elencos, eu não acho que tinha um segredo, mas foi mais ou menos isso que eu senti, esse meu testemunho ao longo desses 13 anos, foi mais ou menos isso. Ô Fabi, só pra não passar batido aqui, a Vera é a sua mãe, Vera Alvim. Ah, minha mãe tá ali, é, eu tô muito bem aqui também. Mandou já um coraçãozinho, tá acompanhando a gente aqui na live. Ô Fabi, quando a gente fala dessa sua geração, dessa sua passagem pelo Rio, claro que a gente fica marcada por uma década de decisões entre Rio e Osasco, mas como você falou, bons times foram montados, e quando você falava, eu anotei três que eu lembrei aqui de cabeça, São Caetano, quando fez aquele investimento com Sheila Fofão, teve o Campinas, o Amil, que montou um timaço, aliás, foi uma semifinal com o Rio, assim, incrível, e o vôlei futuro. São times que montaram elencos fortes, chegaram em semifinal, e o Rio conseguiu todas as vezes vencer esses adversários, até mesmo uma semifinal mais recente também contra o Osasco, que vocês estavam perdendo, perderam o primeiro jogo lá no Liberate, um jogo extremamente polêmico, e depois acabaram virando a série. É como se tivesse criado uma casca, né, Fabi? De chegar numa decisão, pegar um Amil, com Natália, bem montado, e conseguir segurar toda aquela pressão. É, foi um time, como você vai, eu acho que fazendo um paralelo, assim, é quase que pensando assim na seleção brasileira, né, nos últimos tempos, o seu adversário também te olha com respeito, assim como você respeita, o seu adversário te olha com respeito, ele entende, assim, caramba, esse time aqui, ele começa a criar uma forma de jogar, né, para ganhar do Rio, isso eu ouvia muitos adversários falando isso, pô, para ganhar do Rio, tem que fazer, tentar fazer elas saírem do ritmo de jogo delas, que é errar pouco. Então, assim, eu acho que tinha um pouco disso, né, tinha uma questão, os adversários também olhavam com respeito para a equipe do Rio, e assim, não foi fácil não, cara, jogamos contra diversos bons elencos aí ao longo do tempo, mas é isso, eu acho que o time acabou criando uma certa, um certo ritmo ali que fez com que, cara, a gente quisesse muito chegar em decisões. Teve uma semifinal que foi contra o Osasco, que a gente, assim, caramba, né, a gente estava habituada a enfrentar o Osasco só lá nas finais, que foi uma série também bastante difícil, e é legal, assim, né, a gente criou, cara, a gente criou uma rivalidade muito sensacional, assim, eu acho que pro resto da vida eu vou poder dizer que eu joguei esse clássico, pro resto da vida eu vou poder dizer, cara, foi um dos maiores clássicos do mundo pela, pela, acho que pela, por dois ingredientes aí que eu acho que imagino, a questão de estado, né, Rio, São Paulo, pelos elencos que eram montados e pela consistência, pela quantidade de vezes que essas duas equipes chegaram, então, era um clássico que todo mundo queria sentir o que tinha aí de diferente. Pô, Fabi, você tocou no assunto que eu adoro, cara, eu adoro esse assunto, por mim a gente só falaria disso a live toda, que pra mim essa rivalidade é maravilhosa, moveu o vôlei feminino aí e eu confesso que eu sou apaixonada por ela. Fabi, 2012, 2013, foi a maior virada do Rio de Janeiro, Osasco com a base da seleção brasileira, Fabiola, Sheila, Garay, Thaísa, Camila Bright e vocês com a Fofão com problema, acho que não tinha treinado um dia antes da final, tava com dificuldade, vocês tomando dois a zero, era um negócio assim, não dava mais, convenhamos, quem tava em casa falou, meu, beleza, e o Osasco ia ser bisseguido naquela ocasião, né. Como que foi? Me fala dessa virada aí, foi a maior de todas? Olha, primeiro só, a gente tem que reverenciar quem passa aqui, campeão olímpico na Ubera, deixar um beijo pra ele, ídolo, e o Ilmer também tá por aqui, Ilmer que é técnico do Fluminense, mas que trabalhou com a gente também lá no Rio, conheço desde quando jogava muito tempo atrás, eu e ele, a gente jogou nas categorias de base, ele sempre pelo Fluminense lá, mas deixar um beijo pra galera. Cara, não tenho dúvida que essa é a final, lógico, todas são importantes, e não só as que a gente venceu, chegar a uma decisão de Superliga, sempre tinha uma atmosfera diferente, mas essa, cara, acho que pela maneira que foi, a virada, um dois a zero, lá na casa delas, lá no Ibirapuera, se não me engano, isso. Cara, então assim, por todas essas coisas que eu disse, tem um sabor especial, assim, a Fofão, tinha essa questão da Fofão, que pra gente era, a gente queria muito que a Fofão ganhasse, né, pela superação dela, tinha a questão da Natália, que vinha de uma cirurgia, tinha a questão da Gabi, que substituiu nada mais, nada menos do que a Logan Tom, a Gabi novinha, 18, 19 anos, e sofrendo uma pressão enorme de jogar uma final, então assim, tinha muita coisa ali, né, muitas causas, digamos assim, pra gente jogar, e o Osaka era um timaço, assim, de a gente imaginar que aquela equipe, aquela mesma equipe foi campeã mundial, né, aliás, o último título de um time brasileiro no campeonato mundial foi desse time, era espetáculo, elas davam de fato espetáculo, mas uma final de jogo único, às vezes, tem isso, né, eu não sei se fosse uma série melhor de três, a gente conseguiria ganhar, mas um jogo único te permite, às vezes, um adversário um pouco mais fraco, se superar e estar naquele dia ou naquela manhã, como a gente esteve, e virar um jogo que parecia muito pouco provável. Ó, até a Lala Leite, que sempre acompanha a gente aqui, ela lá é de Minas Gerais, torce pro Minas, ou seja, já torceu bastante contra a Fabi, lá na Arena Minas, né, Lala. Ela mandou aqui, ó, pra quem gosta de vôlei, é um dos melhores jogos pra assistir, mas é claro, com muito respeito, ela até falou aqui, Fabi, que você é uma das mais simpáticas, acaba o jogo, vai conversar com a galera. Sabe quem eu acho que você parece, Fabi, eu vou fazer uma relação com o futebol, porque eu sei que você acompanha, o Marcos, goleiro do Palmeiras, porque o Marcão era aquele cara que ia lá, acabava os adversários e depois estava todo mundo conversando com o cara, era a São Paulino querendo tirar foto com ele, Flamenguista querendo tirar foto com ele, isso é mais ou menos a mesma coisa, né, porque a torcida do Osas pegava no seu pé, lógico, queria ganhar de você, mas depois estava todo mundo querendo tirar uma foto, né? É, assim, eu sempre respeitei os times adversários e as torcidas, cara, assim, eles são a razão daquilo ali, né, a gente, pô, sempre me perguntava, Fabi, você prefere jogar com o ginásio contra ou a favor? Eu gosto de jogar com o ginásio cheio, eu gostava de jogar com o ginásio cheio, porque o calor da torcida é que traz ali aquela superação, seja ela a favor ou contra. E, assim, dois times em especiais que tem a sua torcida muito tradicional, acho que o Minas e o Osasco, que sou torcedor fanático, que faz muito barulho, agora a equipe do pré-clube também tem, criou essa relação com a torcida, que é sempre difícil jogar na casa deles e eu, na verdade, eu entendi, assim, faz parte, né, isso aí, cada um faz o seu caldeirão, joga com as armas que tem, que é torcer pro seu time, e eu meio que entendia isso e quando acaba o jogo, eles querem reverenciar as atletas, querem tirar uma foto, eu acho que isso faz parte, e, assim, eu sempre deixei muito claro o quanto era difícil jogar nesses lugares, eu sempre respeitei, apesar de ter uma identificação enorme com a equipe do Rio, eu sabia da força dessas equipes e mais ainda da força da torcida deles, né, então, eu acho que era isso, a gente tinha uma troca interessante e, em Osasco, nossa, já saí de lá com a galera esperando a gente passar e sempre com muito respeito, assim, acho que o torcedor, todos esses que eu disse, faziam muito barulho, mas muito mesmo, e ajudavam as suas equipes, mas sempre foram comigo bastante respeitosos também. Ô, Fábio, bom, o pessoal tá lembrando aqui alguns casos, o Fernando Brasil tá mandando um abraço pra ele, meu amigo, lembrou aqui, ó, lembra da Copa do Brasil em Maringá, em que a Fabi deu a meia pra uma criança mesmo após a derrota, quer dizer, um momento que sempre é difícil pra vocês, né, ainda mais com a Copa do Brasil, que é o tiro curto, né, perdeu, tá fora, e você mesmo assim foi lá e atendeu o pessoal. Fabi, estão perguntando aqui, jogou só no Rio ou também tem passagens aí por outros times? Então, na verdade, eu só joguei no estado do Rio, isso é muito interessante. Eu sou carioca, né, acho que quase não dá pra perceber pelo meu sotaque, mas eu comecei nas categorias de base do Flamengo, aí eu, primeira Superliga em Macaé, fiquei um ano lá, voltei pro Flamengo, uma Superliga no Flamengo, uma Superliga no Vasco, fiquei quatro anos em campos dos Goitacazes, que é interior do Rio, e aí vim pra equipe do Rio de Janeiro, eu fiquei por 13 anos, então foram quatro times, 20 anos, mas a maioria deles na capital aqui, e só essas duas equipes aí do interior, que era Macaé e Campos dos Goitacazes. Eu tenho um carinho enorme, são também meio rivais ali, Campos e Macaé, mas eu joguei nos dois lugares, joguei também Flamengo e Vasco, apesar de ser uma do Rubro Negra declarada, eu tenho uma passagem no Vasco muito importante, foi o ano de 2001, eu joguei ao lado de jogadoras que eu via pela televisão, era a Fernanda, Raquel, Marcia Fugo. Nesse final de Superliga, né? Sim, a minha primeira final de Superliga foi com a equipe do Vasco, contra o Flamengo, e o Flamengo foi campeão, mas eu só joguei no estado do Rio de Janeiro, é uma coincidência, mas eu considero uma feliz coincidência, porque eu sou carioca e por 20 anos como profissional eu joguei aqui no estado do Rio de Janeiro. Legal, e aí Fabi, eu quero saber o seguinte, teve alguma vez, nesses 13 anos do projeto, teve uma ligação aí lá da Europa, uma ligação de algum outro lugar que deu uma balançada, ou até mesmo, não sei, nunca ouvi alguém perguntar isso, teve alguma ligação do Liberate, o Luiz Amar estava tranquilo lá, e aí? Olha, eu já tive, em 2008, pós-Olimpíada, eu tive uma proposta de jogar, na verdade, eu tive duas propostas internacionais, uma na Espanha e uma na Itália, e também tive proposta de Osasco, mas assim, te confesso que depois de um tempo, o que eu percebi é que as pessoas meio que, ah, a Fabi não vai sair do Rio, era meio isso, até hoje. Contrato vitalício. Estava gravando um podcast com a Camila Bright, e a gente estava falando sobre isso, a Camila vai para a 13ª temporada dela em Osasco, e é uma história muito parecida nessa identificação. E eu brinquei com ela, falei, ó, já chegou por aí, tem chegado proposta? Porque, olha, daqui a pouco começa a parar de chegar, né, as pessoas falando, ali ela não sai, mas foi, assim, eu acho que eu tive essas propostas, mas eu me sentia muito tranquila e feliz aqui, eu queria ter uma experiência internacional, era um desejo na época de conhecer uma nova cultura, uma nova língua, mas ao mesmo tempo eu gostava muito disso aqui, sabe, eu me sentia em casa, eu gostava de estar perto dos meus amigos, de estar com a família, eu tinha, eu conhecia o ambiente, e eu acho que hoje, pensando, foi, a minha escolha foi pertinente ao meu sentimento, assim, eu sempre ouvi muito o meu coração nessas minhas decisões, né, botava um pouquinho mais de coração do que razão, e eu acho que foi bom, assim, foram 13 anos que meio que era meio paralelo, assim, a minha relação com o Rio de Janeiro se confundia um pouco com a seleção, foi uma coisa meio junta ali, sabe, então eu acho que foram boas as minhas decisões, e tive essas duas propostas, mas eu acho que fiz bem ter ficado por aqui também. Se tivesse ido também, talvez tivesse sido bom, como eu disse, para aprender uma nova cultura e uma nova língua, mas eu acho que eu não me arrependo de ter ficado por aqui, não. Ô Fabi, só para a gente pular para o assunto seleção brasileira, e essa aí de Osasco, como foi? Você foi Luiz Omar, já era o Luiz Omar, ou foi antes disso? Porque eu fico um pouco curioso em relação a isso, né, chegou a conversar, alguma negociação? Foi, eu joguei com o Luiz Omar por quatro anos em campus, né, e eu vim para o Rio, ele voltou para Macaé, montou o projeto lá, que era o Oi Macaé, a Natália estava lá com ele também, aí no ano que ele foi para Osasco, ele tentou me levar, a gente tinha uma relação, a gente tem, inclusive, uma relação muito próxima, porque foram quatro anos e o Luiz meio que apostou, eu era líbero reserva no Vasco, e tive uma oportunidade ao longo do campeonato e acabei jogando, e depois o Vasco acabou, não tinha muito para onde ir, eu era muito nova, não tinha muitas propostas, e o Luiz Omar resolveu apostar em mim e me levou para campus, eu fiquei quatro anos com ele lá, e aí quando ele foi para Osasco, ele tentou me levar para lá, mas eu já estava, era tipo, era um sonho jogar aqui, sabe, eu falava isso para o Luiz, não tinha nada a ver com ele, nada disso, assim, eu queria estar aqui, queria estar na minha casa, com a minha família, e num time que era muito competitivo, era um time que tinha jogadoras com muito potencial, mas foi interessante, assim, o Luiz Omar é um cara que hoje também é uma das caras, né, junto com a Camila Brecht ali, são as duas grandes caras ali, digamos, desse projeto de Osasco. Fabi, até falei que a gente vai para a seleção, mas vou aproveitar o momento Superliga, para falar do assunto chato, né, que é o atual momento, queria que você me falasse a sua visão hoje, até de fora, né, digamos assim, está complicado, né, a gente vê as negociações, talvez no vôlei feminino, um pouco mais adiantadas, um pouco mais sólidas que no masculino, mas mesmo assim, o próprio Rio de Janeiro precisou fazer uma fusão com o Flamengo, eram duas equipes, agora a gente vai ter uma só, clube que não está pagando em dia, no masculino, muito clube com, fora do fair play financeiro, o fair play financeiro absolutamente é ignorado por vários clubes e eles estão lá todo ano, estão jogando, estão devendo para jogador, estão devendo para jogadora, casos aparecendo na mídia de meninas vendendo tênis para conseguir jogar, você tem medo de daqui cinco anos a gente não ter cinco times para jogar Superliga? É um momento que a gente tem que ter calma, porque eu não vejo solução a curto prazo, assim, não vejo boas perspectivas, acho que a gente vai passar um momento tenso, né, ou as próximas duas temporadas tensas em relação à questão econômica, e aí eu estou falando do esporte, mas a gente está, a questão econômica acho que vai ser mundial, né, e o esporte é apenas uma engrenagem pequenininha nisso aí, e certamente vai ser afetado. Me preocupa, obviamente, quando você começa a ouvir algumas histórias, principalmente do não cumprimento de contratos, eu acho que isso tem que ser olhado com muita atenção, acho que até 15 de julho, se eu não me engano, eu até andei vendo o regulamento, é o tempo que as equipes têm para quitar as suas dívidas, né, para poder jogar a próxima Superliga, isso é muito importante, porque foi uma conquista dos atletas em relação a esse fair play financeiro, é importante que isso seja cumprido, a gente sabe que o momento é difícil, né, mas os contratos precisam ser cumpridos, porque por trás disso existem famílias, existem atletas, existem, aliás, a gente tem, se a gente tiver uma visão macro da coisa, né, as jogadoras que ganham muita grana, que são bem sucedidas, é um percentual muito pequeno, né, o grande número impactado em relação a esse fair play financeiro são as jogadoras que ganham menos dinheiro, né, então assim, são famílias que estão por trás daquilo ali, então é preciso ter seriedade, é preciso ter tranquilidade, porque eu acho que vai ser um momento de fato turbulento, mas uma coisa a gente não pode deixar de cumprir, que é com as nossas obrigações, né, a gente tem que, nós temos que nos fortalecer, né, enquanto classe, enquanto atletas, né, e olhar para o próximo, ver quem é que está precisando, eu acho que muita gente vai ter que rever a questão de grana, eu acho que isso vai impactar nos investimentos, a gente tem visto aí as equipes masculinas, muitos, muitos atletas indo embora, especialmente para a Polônia, jogando o campeonato polonês, buscando alternativas fora do país, e, enfim, eu estou temerosa, acho que como todo mundo, e aí falando sobre, fazendo um depoimento pessoal mesmo, assim, mas espera, vou esperar até 15 de julho para ver como é que as coisas vão andar em relação a isso, porque é muito importante que a gente faça cumprir, né, as nossas, os atletas estão ali treinando no dia a dia, se dedicando, esperando no final do mês receber o seu salário, né, e como eu disse, existem famílias por trás disso aí, não é só simplesmente a performance, né, pessoas que dependem dessa grana, e aí estou falando de atletas, mas dentro de um projeto tem muito mais gente envolvida, então é muito importante que isso seja cumprido. Ô Fabi, o Vitor Macedo apareceu aqui, e até mandou aqui, ó, cadê a Regiane? Vou fazer o seguinte, eu vou pular então para a gente falar de Olimpíada, porque se a Regiane chegar aqui, acaba o assunto vôlei, né? Aí a gente... É por aí, é por aí. É, aí a gente vai começar a perguntar todas as histórias, porque eu fiz a live com ela, você participou, inclusive, eu terminei passando mal, meu abdômen estava doendo, de tanto que a gente deu risada. Ô Fabi, vamos lá, Seleção Brasileira, qual foi a primeira vez que a Fabizinha colocou a camisa da Seleção Brasileira, como começou essa história tão vitoriosa? Primeira vez que eu vistei a camisa do Brasil foi em 2001, lá em Belém do Pará, eu jogava com a camisa 5 ainda, tinha o nome Fabiana na camisa, não era Fabi, não tinha apelido ainda, jogava de sunguinha, e foi, se eu não me engano, se eu não me engano, foi outubro de 2001, foi a minha primeira participação com a Seleção Brasileira, nos amistosos contra Cuba, que foi assim, imagina, eu estava me sentindo dentro da televisão, né cara, porque eu passei a minha adolescência inteira acompanhando essa rivalidade entre Brasil e Cuba, estrear na Seleção Brasileira, diante desse adversário, foi bem especial, então começa em 2001 essa história aí, com a Seleção Principal. Legal, 2004, Fabi, você brigava, foi a Arlene, foi a nossa líbero em Atenas, você estava brigando para essa posição, naquela época você tinha uma chance real, você acreditava que dava para ir em Atenas, ou você já estava preparando o seu crescimento para de repente no próximo ciclo olímpico começar a brigar para valer? Não, eu achava que dava, assim, eu cheguei na Seleção em 2001 e fiquei até 2003, né, o Zé assume ali em meados de junho, julho, uma coisa assim, não vou precisar a data, mas foi meio isso, assim, o Marco Aurélio sai e o Zé Roberto assume. E a partir dali, como eu tinha participado em 2001, 2002 e 2003, eu imaginava que eu tivesse chance, assim, porque eu estava no páreo e a Arlene, inclusive, foi para o Mundial comigo em 2002, revezando, né, a Arlene atacava também, jogava como líbero e atacava muito bem, a Arlene sempre teve o físico muito privilegiado e era uma jogadora mais velha, mais experiente, então eu participei daquele ciclo e quando o Zé assumiu, a Arlene já estava já oficializada mais como líbero e estava numa fase também espetacular e ele, ele meio que, a gente joga, a gente joga o Sul-Americano e quando ele pega essa equipe para jogar a Copa do Mundo, a Copa do Mundo no passado, ela classificava para as Olimpíadas, né, os três primeiros se classificavam para os Jogos Olímpicos, agora não é mais assim, a Copa do Mundo é só um campeonato a mais ali, né, mas que conta para a pontuação no ranking final, mas antigamente era assim que a gente se classificava de forma antecipada, senão você tinha que ir para os continentais, agora é de forma continental, né, e aí o que acontece é que eu alimentei, obviamente, como todo mundo naquele ciclo, o desejo de jogar uma Olimpíada e estava muito perto, aí no final ali de 2003, ele, quando ele define a equipe que vai para essa Copa do Mundo, ele mais ou menos diz ali que a Líbero que ele tinha escolhido era a Arlene e que, porque assim, tinha muito pouco tempo para treinar, né, a Superliga ia até maio, os Jogos Olímpicos eram em julho do ano seguinte, então eu acho que ali ele meio que definiu também para dar uma tranquilidade para todo mundo, ele levou 14 jogadores, ele convocou 14 jogadores para as Olimpíadas de 2004 e logo, e próximo ali ele cortou duas, mas eu alimentava essa chance, assim, mas foi frustrante, foi difícil, mas também fez parte do meu processo de amadurecimento, aquela frustração, acho que para mim me fez refletir, me fez entender que eu não queria passar por aquilo de novo, o que eu precisava fazer, né, então eu acho que dentro do processo de amadurecimento, para mim foi importante aquele momento. Legal, bom, Fabi, infelizmente em 2004 a gente teve uma Olimpíada frustrante, talvez, uma campanha que tem ajudado a gente a mudar algumas coisas, a repensar algumas coisas, mas claro, foi uma derrota, enfim, vamos chamar de tragédia, porque o semifinal realmente é algo sempre muito difícil de lembrar e falar para quem gosta de voleibol. E aí passa 2004, você vai criar então um histórico aí, simplesmente de duas Olimpíadas e dois títulos, só isso, terminou a carreira Olímpica 100%. Vamos começar falando de 2008. Seleção Brasileira chega em 2008 internacionalmente muito bem cotada, né, brigando com certeza pelo título, só que vinha de duas derrotas que a gente pode considerar duas derrotas também muito difíceis, né. Final do Mundial 2006, que a gente estava com a mão na taça, talvez, aquele 3x11 no tiebreak, e a derrota para o Pan, é, no Pan para Cuba em casa. Havia muita desconfiança, Fabi? Vocês viajaram com aquele sentimento, tipo assim, poxa, meu, é agora, a gente precisa ganhar esse ouro ou não tinha essa cobrança? O pessoal usava um termo muito ruim, né, a seleção amarelona, né, era ruim isso para vocês, né? É, assim, as coisas começam, né, ali em 2004. A forma como o Brasil perdeu para a Rússia, próximo a chegar a uma final inédita, a gente sofreu as consequências daquilo ali, né, que foi a desconfiança das pessoas. E até aí tudo bem, sabe, Igor, assim, se as pessoas desconfiam, se as pessoas não acreditam muito, está tudo certo, tá? Isso aí eu acho que eu não vejo problema nenhum nessas críticas, nessas exigências das pessoas, cobrança, vestiu a camisa do Brasil, você vai ser cobrado. Eu acho que a única coisa que nos chateavam, que acabava doendo, era quando levava para o campo do gênero e tirava o campo, a performance, que é o que deveria ser o foco. E aí o que doía na gente era quando achavam que a gente perdia, primeiro que chegar nas finais é algo muito difícil, né, as pessoas não têm noção do quanto é para chegar a final das competições, do quanto é difícil, né, ultrapassar os adversários tradicionais e tudo mais, mas na minha visão, assim, o que mais doía não eram as críticas, era quando se levava essa discussão para o campo do gênero, ah, elas são amarelonas, chegou na hora do vamos ver, as mulheres não têm esse poder de decisão. Isso era muito ruim de ouvir. A gente perdeu o Campeonato Mundial de 2006 de uma forma parecida, tendo chances, né, dois pontos de diferença no momento decisivo do tiebreak e para o mesmo adversário de 2004 que foi a Rússia, depois a gente teve o Pan-Americano que você mencionou em 2007 para Cuba. Então tiveram algumas derrotas que fazia sentido as pessoas desconfiarem, né, ah, não sei se eu acredito muito nesse time e tal. Eu acho que até aí tudo bem, mas quando levava para o campo do gênero, ah, não, perde porque a mulher na hora do vamos ver é amarela. E isso é ruim, assim, sabe, quando você leva uma discussão que você tira do campo da performance. E tinha muito essa relação, porque eram mulheres? Tinha muito. Só deixar um beijinho para o Diego que passou aí, deixar um beijo para o Diego Polito, meu amigo. Mas tinha essa relação. Isso eu acho que era o que doía. Eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza, o que machucava a gente era quando isso era levado para um lugar que não faz o menor sentido, para um machismo que não faz o menor sentido, né? A gente não perdeu porque éramos mulheres, a gente perdeu porque nosso adversário foi melhor, a gente perdeu porque a gente não teve competência, pode ser também, mas não porque a gente era mulher, não fazia sentido algum. Isso doía. E quando a gente chega em 2008, era aquela história. Cara, você imagina o seguinte, se a gente chegasse na final olímpica, que já ia ser algo inédito, porque o Brasil no vôlei feminino nunca tinha passado da semifinal, e perdido a final olímpica, a gente ia continuar sendo vista como, ah, essa geração não ganha, essa geração é amarela na hora do vamos ver. E é louco isso, é um negócio meio louco. E você vai para uma olimpíada, cara, é difícil chegar numa final olímpica com toda aquela atmosfera, uma pressão de o seguinte, a gente vai para a olimpíada, a gente sabia que a gente tinha chance, tinha sido um ciclo bem consistente da nossa equipe, aí a gente chega lá só com a obrigação de ter que ganhar um ouro, porque se a gente vão estar com a prata, cara, ia ser, cara, pô, aí, tá vendo, essas meninas, mas assim, eu acho que fez parte do jogo e quando chegou lá a gente ganhou a medalha de ouro, acho que a gente deixou de falar um pouco do gênero, né, e aí pensar na performance. A gente depois também perde o Mundial em 2010, de uma, também com boas chances ali, né, uma bola ou outra que o juiz acabou dando fora, a bola é um ataque da Sheila que vai dentro, que poderia ter mudado algumas questões, mas independentemente disso, a gente também perde para a Rússia, um grande adversário, e a gente lutava muito para que não voltasse essa discussão do campo do gênero, mas eu acho que as coisas começaram a pensar assim, pô, não ganhou por conta disso, essa aqui não jogou bem, aquela ali não jogou bem, isso não funcionou. Eu acho que assim, tem que ser a crítica, tem que ser respeitosa, tem que ser... A gente, cara, a gente como atleta, a gente escuta muito, assim, as pessoas, sabe, as críticas às vezes ensinam, te dão um outro olhar para aquela situação, e elas são importantes também, né, a gente tem que... a gente valoriza as pessoas que discordam da gente, mas não pode falar que a gente perdia porque a gente era mulher, acho que não faz o menor sentido isso. Ô Fabi, muita gente está lembrando aqui nos comentários quando você falava do gesto, né, você e a Mari fizeram aquele gesto de silêncio, foi um pedido de respeito, né, Fabi? Cara, eu vou te falar, na verdade, assim, a Mari sofreu muito pós-Olimpíada de 2004, ela era 19 anos, era a mesma menina, e ela tacou a última bola para fora, então ficou muito marcada, eu acompanhei o sofrimento dela, sabe, as pessoas, ao mesmo tempo ela ficou muito conhecida, e como as pessoas encontravam ela na rua, ah, eu lembro de você daquela bola, assim, ela... eu participei muito desse sofrimento dela, então ela faz esse gesto e eu acabo chegando perto, me solidarizando, mas, assim, não foi um silêncio para as pessoas, pelo contrário, assim, acho que foi uma coisa meio... eu acho que foi um silêncio para essa questão do gênero, sabe, assim, era meio isso. Ih, a Regiane chegou, cara. Chegou! Atrasada, hein, Regiane? Já foi mais pontual nas lives, hein? Já, já foi. Mas, assim, eu acho que era isso, amigo, se eu pudesse dizer assim, ah, o silêncio, era um silêncio para essa coisa, não tem nada a ver com... a gente não perdia porque a gente era mulher, a gente perdia porque o adversário era competente e porque nós talvez não tivemos competência para botar a bola no chão. Agora, não vem dizer que... eu acho que foi por isso, assim, sabe? 2012 foi uma outra história, foi um outro, né? Mas, enfim. Vai, continua aí. A Roberta tá aí também, ó. A Roberta tá aí também. É, não, a gente vai falar de 2012 agora. Ô, Roberto, um beijo também para a Roberta estar aqui com a gente, já fez a live também. E a Regiane falou, foi mal. Foi mal não, Regiane. Você vai ter que ir agora, tem que fazer outra live com a gente para compensar esse atraso porque a Fabi participou bastante da sua. E, Roberto, um beijo. É, Fabi, a gente tá com o tempo super garrado aí. Vamos falar de 2012. 2012, aquela história, a seleção já chega, apesar de ter perdido aquele Mundial de 2010, já vinha do título Pan-Americano, né? Já vingamos Cuba, quatro anos depois de ter perdido 2007 e chega de novo como uma das favoritas, com uma seleção basicamente a mesma, né? Muito parecida. Algumas peças ali mudadas, mas uma seleção muito parecida. E que loucura, né, Fabi? Porque, do nada, assim, a gente vê a seleção perder jogos como para a Coreia do Sul, da maneira que foi. E a gente chega e já vou direto para esse ponto, né? Como que foi, Fabi, se recuperar dessa primeira fase tão constante? Inclusive, a nossa classificação só foi possível graças aos Estados Unidos, que venceram ali na última rodada. E aí a gente faz aquele jogo histórico, lindo, maravilhoso contra a Rússia. É, assim, a gente pega aquele quadriênio, né? A gente teve uma evolução das outras equipes também. Apesar da Rússia ter ganhado o Mundial novamente, ter sido bicampeã mundial em 2010, a gente tem um crescimento muito grande da equipe norte-americana, né? Os Estados Unidos foi tricampeã do Grand Prix, se não me falha a memória, naquele quadriênio. A gente tem o time da Rússia que trouxe jogadoras... A Artamonova voltou para a seleção principal. O time já era bom, aí traz mais uma outra, né? Porque a Rússia teve uma geração espetacular, apesar de não ter conseguido ganhar a Olimpíada, fez duas finais olímpicas no passado, enfim. A gente tinha adversários que também cresceram. E a gente teve, né? Depois de 2008, a gente teve a parada da Fofão, da Valeus, que é jogadoras experientes. Então foi um ciclo olímpico não... conturbado, digamos assim. Mas a gente sabia que a gente tinha chance para brigar por medalha, sabe? Mas o grande favorito para aquela Olimpíada era a equipe norte-americana. A gente sabia disso. Mas, até então, os Estados Unidos também não tinham medalha olímpica. As atuais campeões olímpicas éramos nós. Só que a gente faz uma primeira semana, se a gente pode dizer... Cara, acho que não dá nem para... É inacreditável, né? Porque a gente treinou para caramba, a gente se preparou, a gente sabia da nossa capacidade, a gente sabia que nós tínhamos condições de brigar por medalha, mas também tínhamos totais condições de ficar fora do pódio, porque era muito homogêneo. O negócio... O sarrafo era bem lá no alto. E a gente caiu num grupo bastante difícil também, um grupo que a gente... A gente imaginava um cenário de ficar ali segundos. A gente sabia que talvez os Estados Unidos fossem primeiro, segundo, terceiro. Mas, cara, foi uma catástrofe. Foi uma primeira semana, a gente perde para a Coreia do Sul. A gente estreia por 3x2 contra a Turquia. E nessa olimpíada começa aquela pontuação de 3x2, um ponto para o adversário e dois para você. Foi a primeira vez que isso entrou em vigor também. Então, cara, a gente faz uma estreia de 3x2, a gente perde para a Coreia, aí perde para os Estados Unidos, aí a Coreia ganha de não sei o que. E assim, foi um negócio que não dá para imaginar. E quando a gente vai para aquele último jogo, as norte-americanas já eram primeira colocada e a gente dependia desse resultado, ou seja, uma vitória da equipe dos Estados Unidos sobre a Turquia e ganhar o nosso jogo diante das servas. E aí, cara, esse jogo foi antes do nosso. Foi um negócio muito louco, porque a gente... Aquecendo para jogar um jogo que possivelmente poderia não valer nada. E a gente fazia uma campanha... A gente fazia uma campanha daquelas, assim, a pior da história. E aí, quando os Estados Unidos ganham, a gente vai para esse jogo contra a Serga, ganha de 3x0 e vem aquele jogo emblemático diante das russas. E a Rússia lá do outro lado, invicta, ganhando de todo mundo. Enfim, com um time na ponta dos cascos, jogando em alto nível, a gente meio cabisbaixo, uma classificação... Dependendo do adversário e tal, enfim. Mas, assim, engraçado, Igor, que muita gente lembra muito mais da partida das quartas de final do que da própria decisão. A semifinal ninguém fala, que fomos nós e Japão. Então, as pessoas falam muito desse jogo. E, de fato, foi um jogo emblemático, foi um jogo do qual, às vezes, eu tenho que... Quando eu estou assistindo ou revendo, agora o Sport TV tem relembrado esses momentos, já vi algumas vezes, eu falo, cara, como é que eu joguei esse jogo, cara? É um negócio... É demais, assim. E, assim, foi uma Olimpíada de muita superação, com a cara, assim, do nosso povo, sabe? Foi um negócio... É arrepiante. São duas medalhas olímpicas de ouro, mas com histórias completamente diferentes. Ô, Fabi, sabe quando eu estava assistindo a final e a gente perdeu o primeiro set? A gente foi um... A Estados Unidos venceu com muita tranquilidade, né? Aquele primeiro set da final. E eu pensava assim em casa. Eu falava, olha, tá bom, tiramos a Rússia, ressurgimos, chegamos até na final, beleza. Vamos aí, ficar com a prata e tá maravilhoso. E acho que muita gente pensou isso, porque foi o que você disse. A Hooker, eu lembro que ela tinha feito uma Superliga incrível, fez uma final espetacular e todo mundo falava, meu, a Hooker vai chegar voando, ninguém vai parar a Hooker em Londres. E vocês pararam, né, Fabi? Assim, a gente, eu me lembro muito, a Regina tá tentando me desestabilizar aqui com as histórias, mas a gente tá me concentrando, eu não vou olhar pra ela. Eu tô vendo, ela acha que eu não tô vendo. Cara, o que aconteceu foi o seguinte, muita gente fala, ah, o que vocês fizeram? Houve alguma coisa, né? A gente, na verdade, quando a gente toma a primeira pancada, o primeiro set, os Estados Unidos fez um, acho que, um primeiro set arrasador. Jogou muita bola e a gente não conseguiu reagir. Foi muito parecido com a campanha, né? E quando a gente volta, quando a gente vira a quadra, assim, né, troca de lado, a gente começa a falar, cara, a gente chegou até aqui, não foi por acaso, né? Nos deram uma chance de estar aqui, a gente agarrou, a gente tá aqui, a gente já tô campeã olímpica. Eu lembro que eu escutava muito isso, assim, das meninas falando, cara, a gente é campeã olímpica. Elas não ganharam a Olimpíada, não ganharam o Mundial. Elas foram ganhar o Mundial depois, em 2014. Mas a gente era atual e vinha aquela, sabe, aquela coisa de, caramba, tá todo mundo aqui acreditando que dá. E aí, é uma virada que é espetacular. A forma como o time pega o jogo e bota embaixo do braço, né? É uma atuação espetacular da Jaqueline. A Jaqueline, né, a Jaqueline, que sempre teve um papel muito tático na equipe, de recepção. Ela acabou sendo muito definidora nos ataques. A Thaísa jogou muito, nossa, a Thaísa jogou muito. A equipe jogou uma final a partir do segundo sete espetacular. E aí, eu acho que as norte-americanas, elas sentiram, sabe? Elas, caramba, caramba, peraí, que time era esse? Que quase foi desclassificado e agora tá aqui dando pancada. Era um time que jogava muito com o seu boteiro. Você acha que elas subestimaram o Brasil? Não sei se elas subestimaram ou não, mas elas tomaram um susto, assim, eu acho. Elas tomaram um susto, porque a Hulk sempre foi o ponto de desafogo e desequilíbrio daquela equipe. E era um time que jogava com bloqueio e defesa. Um time muito técnico. Tinha Logan Tom, tinha Larson. Era um time experiente, né? Tinha Daniel Scott, tinha jogadoras espetaculares do lado de lá. Mas elas sentiram, eu acho que talvez elas, ao longo dos quatro anos, Elas não tiveram esse momento, sabe? Assim, de alguém que jogou de gol pra igual. Porque os Estados Unidos era aquela equipe, assim, Era um time que quando abria quatro, cinco pontos, Era muito difícil de ser batido. O adversário que jogava próximo, Aí elas sentiam. Então a gente sabia que tinha que pressioná-las. Só que a gente, a partir do segundo set, A gente encontrou uma forma de jogar que meio que desestabilizou E elas não conseguiram voltar pra partida. E aí, pô, aconteceu o bicampeonato olímpico de forma, assim, Não dá pra não lembrar e não se emocionar. Bom, a gente tem... É, não dá, é... Quando a gente fala é impossível, né? Não se emocionar. A gente tem três minutos de live. Eu queria te fazer outras perguntas. Mas, Fabi, o que aconteceu no Pinheiros Quando vocês foram jogar Superliga lá com o Hino Nacional? A gente vai ter que voltar aqui pra... Porque eu não vou conseguir responder essas perguntas da Regiane Sem ir aqui... Ela quer me desestabilizar. Ó, tá ela, o mexicano, que é o Vitor, E tá a Roberta tentando me desestabilizar. Eu não tô olhando pra eles, eu tô focando em você. Cara, é o seguinte, a Regiane, ela está sempre, sempre... Olha o que eu vou te dizer. Ela está sempre, em todos os momentos engraçados, A Regiane tá presente. Todos. Se você imaginar, se alguém lá na arquibancada tropeçar, A Regiane vê e a Regiane chora de rir. Na verdade, o que aconteceu foi que, Num jogo do Pinheiros, e assim, A televisão filmou a gente, parecia um desrespeito, Mas não era. A gente não conseguia controlar. Tava ela tocando o Hino Nacional E tinha uma pessoa atrás, Cantando e interpretando esse hino. E aí a Regiane, do lado dela, Ela era capitã, E logo eu vinha do lado, A Líbero ficava do lado, Ela me cutucava, E aí ela começava a rir. A Regiane, ela não ri só. Ela chora, né? Chora. Então ela não escorria, assim. E o ombrinho dela, assim, ó, rindo. Cara, e aí, enfim, Foi um negócio que... Foi pra televisão, As pessoas começaram a perguntar O que que tava acontecendo. E a gente tomou uma bronca depois ali. Mas assim, a Regiane, cara, É sempre, sempre, Bons, boas risadas, Bons momentos. Essa aí... Ela tá tentando me desestabilizar, Mas não vai conseguir. Ô, Fabi, Fabi, Duas coisinhas sérias ainda, E a gente finaliza, tá? Não vou... Até não sei se você tá, enfim, Com algum compromisso. Vamos lá. Pra gente finalizar. Primeiro, eu quero saber do momento de parar, Que a gente não falou. Porque foi um momento difícil pra todo mundo Que gosta de vôlei, né? Ninguém... Pô, meu, a Fabi vai parar. Não vai ter mais a Fabi em quadra. Eu queria saber como que foi. Se teve um momento... Não sei, se você foi deitar pra dormir, Se você acordou, Se você saiu de um treino, E você falou, É meu último ano, É minha última temporada. Não dá mais pra mim. Como que foi isso aí? Bom, primeiro, Deixar um beijinho pro André Brasil, Nosso paratleta, Que tá me mandando nadar, Mas não dá. Ainda tá tudo fechado, Eu tenho essa desculpa. Porque eu não nado nada. Literalmente. Pedalar eu já pedalei hoje. Mas vamos lá. Então, Ivo, assim, cara, Parar sempre é um momento difícil Pra todo mundo, sabe? Sempre é... Independentemente, Acho que do esporte, Você encerrar um ciclo É muito complicado. Não é... Não existe uma fórmula. Olha só, Se você sentir isso, Se tiver esse sinal aqui... E eu conversei com muita gente, Eu conversei com atletas Que pararam de forma recente, Atletas que pararam Há muito tempo atrás. Eu conversei com muita, Muita gente. Até tentar entender Como é que funcionava. Eu me preparei. Eu posso dizer que eu fiquei, assim, Dois, três anos pensando Nessa possibilidade, né? Porque eu queria que fosse menos doído. Mas não foi. Dói. É difícil. Mas... O que que eu comecei a ver? A perceber? Primeiro, assim, Os sinais óbvios. A gente vai ficando mais velha. A gente vai não conseguindo Acompanhar o ritmo. É uma geração... Eu passei por quase três gerações. Então, é diferente. Né? A gente... Eu tava habituada A algumas coisas. E você começa a ter que se adaptar. Né? Eu sempre fui... Eu não gosto do mais ou menos, sabe? Mas era difícil, sabe? Eu sempre fui aquela atleta Que gostava de treinar E de fazer a mais. De fazer a mais. Só que o teu corpo vai te dando alguns sinais. Isso é... Se você estiver atento Você vai percebendo essas coisas. E também eu comecei a pensar Nessa questão da minha família, sabe? De querer formar a minha família. Comecei a pensar em... Tá próximo. Ter mais tempo pra estar com a minha mãe Com os meus tios. E tentei amadurecer isso. E também queria ter essa sensação Assim, cara De parar Sabendo que dava pra continuar Eu não queria ir até o finalzinho Já Não conseguindo chegar nas bolas E eu acho que eu também consegui Dividir o que eu tinha Com as pessoas que estavam do meu lado Que era uma outra coisa Que eu queria muito, sabe? Poder passar pras mais jovens Conversar Ser aquela tia chata lá Que foram comigo lá atrás Eu sempre Me imaginava assim, né? Tentando passar um pouco Daquilo que eu aprendi E aí eu fui tendo esses sinais, sabe? E aí eu falei Cara, eu acho que tá na hora E fui aproveitando cada momento Como se eles fossem os últimos Aproveitei tudo A minha última Superliga Eu sabia que era a última Desde o início Ninguém mais sabia Só eu Eu não falei pra ninguém A não ser a minha mulher Minha mãe E pessoas muito poucas Pessoas próximas E só foram O Bernardo só foi saber Na semana da final Então Foi uma decisão que eu tomei Com muita tranquilidade Com muita antecedência Eu amadureci Repensei Pensei Até chegar a essa conclusão Sabe? Assim de Cara, eu acho que tá na hora E vai ser assim Vai ser desse jeito Aproveitando Eu não sei Eu não sabia o que ia acontecer Naquela temporada Eu não sabia se a gente ia conseguir Chegar na final Nada disso Muita gente fala assim Ah, mas não foi ruim Jogar uma final Parar perdendo Eu falei Gente, como assim? Eu fiz o que eu queria Que era jogar vôlei Consegui jogar em alto nível Tava no time que eu tinha A maior identificação Jogando mais uma final De Superliga Cara, a única coisa Que não importava Naquele momento Era o resultado do jogo Jogando diante De um grande adversário Que era o pré-clube Com jogadores que Cara, eu tenho O maior respeito Valeu O que é Fernando Agaray Cara, Claudinha Era um timaço Amanda Eu não vou lembrar De todas aqui Mas Diante de um grande adversário Fazendo uma final Como foi Cara Eu não podia querer Estar num lugar Diferente Fazendo aquilo Que eu mais gostava Mas assim Não é simples Tomar essa decisão Eu tentei Ir por esse caminho Queria que tivesse Uma fórmula mágica Uma cartilha Era assim, assim, assim Mas não foi o caso Bom, a Regiane Mandou o seguinte Papo furado A Regiane não está mais Então vou parar Ela disse que na verdade Foi isso Você só quis Embelezar a situação Pode ser Pode ser Foram tantos anos juntas Pode ter sido também A saudade da Regina Bom Pra gente fechar agora Então, Fabi Realmente Duas últimas perguntinhas E a gente encerra a live Rio 2016 Primeiro eu quero saber Se foi chegando Se foi vendo ali Esse ciclo olímpico Se em algum momento Você parou e pensou Pô, meu Davi Poderia ter Jogado em casa Dava pra ter feito Sua olimpíada Bom Primeiro me responde isso Você Fabi Achou que dava Ou você falou assim Não Fiz certo Larga o osso Deixa pra próxima Acho que valeu Primeiro o seguinte Eu acho que eu Vou ter sempre a sensação Cara, eu queria jogar Olimpíada Queria estar ali Queria viver isso de novo E eu sabia Quando eu pensei Nessas coisas Eu coloquei tudo Na balança Vai acontecer Essa situação aqui Eu imaginei Diversos cenários E lógico que a Olimpíada Estava também No meu radar Eu parei depois Eu parei em 2018 Quando eu saí da seleção Em 2014 Eu também fiz Esses cenários Na minha vida Cara, isso aqui Como é que vai ser Vai ter Olimpíada Olha, vai ser difícil Eu pensei Em todas essas possibilidades Apesar de Tem coisa que Você só vai sentir Quando você vive Eu tentei Antecipá-la Tentei imaginar Mas eu não tive Essa sensação Eu estava muito lúcida Muito certa De todos os passos Que eu dei Eu não tive medo De me arrepender Eu sei que eu poderia Me arrepender Isso pode acontecer Mas eu estava muito convicta Daquilo tudo Na seleção Cara, eu vivi Todos os momentos Momentos difíceis Momentos de glória Que eu jamais Poderia imaginar Sabe? Cara Quem me inspirou A jogar vôlei Foi a geração De Barcelona Em 92 Como que eu ia imaginar Que eu ia jogar Uma Olimpíada Que eu ia conquistar A medalha Que era eu Que ia estar ali Dentro daquela televisão Alguns anos depois Então assim Foi muito melhor Do que eu sonhei Na minha vida E quando eu entrei No ginásio Foi uma sensação O coração bate Diferente Quando você escuta ali A bola A torcida Aquele ginásio Do Maracanazinho Com tantas histórias O teu coração Bate diferente Mas eu acho Que isso vai acontecer Em qualquer Olimpíada Que eu tiver presente Ou fisicamente Ou assistindo O coração vai bater De forma diferente Porque aquilo ali Foi a minha vida Minha paixão Aquilo que me moveu Durante muito tempo Mas eu tomei Todas essas decisões De forma muito pensada Sem medo de me arrepender De coração aberto Mas muito convicta Do que eu queria Legal Só mandar um abraço Aqui pra Júlia Guimarães Repórter do Sport TV Apareceu aqui Nem sei se a Julinha Tá aí ainda Sou fã da Júlia Ela sabe disso Minha inspiração Aí na profissão Nossa senhora Nossa Essa aí Nossa É parceiraça Eu vi ela passando por aí Ela é demais É Ela é incrível E joga bola pra caramba Joga Joga bola pra caramba Futebol Ela Tira onda É Pois é Eu morei no tempo BH Trabalhei na Band Em BH Ela também Tem fama Você já fez gol Em rachão No Mineirão Entendeu Tem uma marra Aí envolvida Ó Fabi Bom Pra gente finalizar Não quero levantar Nenhuma polêmica De colocar em saia justa Não é nada disso Não Porque eu acho que São assuntos Que a gente tem que falar Porque Fabi sai da seleção Então em 2014 Deixa o seu legado E aí Vem a próxima Olimpíada 2016 Tudo se encaminhava Lembrando O esporte Não tem essa logística Mas tudo se encaminhava Pra uma Olimpíada Pra Camila Brait A Brait já participaram De outros ciclos olímpicos E que a gente sabia Que você iria Claro Com muito esforço Muita dedicação Sempre sendo Essa pessoa incrível Que você é A gente sabia sempre Tipo assim Pô vai ser a Fabi Enfim Bom Chega 2016 A Leia vai pra Olimpíada E a Brait fica Um corte Incinamente polêmico Muito falado Queria saber de você Fabi Aí já como Ex-jogadora da seleção Ainda como jogadora de vôlei Mas ex-jogadora Da seleção brasileira Como que você viu Esse corte Como você falou Opa É a Leia que vai Não é a Brait Você concordou Com o Zé ali Naquele momento Porque é uma decisão Difícil né Fabi O corte ali É um negócio complicado Era mais pra Brait Que tava naquela expectativa Que vinha De um outro ciclo olímpico É Assim Eu respeito O Zé Roberto E outra Não é simples Estar na posição dele Eu já fui Uma dessas pessoas Que não foi pra Olimpíada E tomar essas decisões São sempre muito difíceis Lógico que pra gente Que sente É terrível Parece que o mundo acabou Mas eu tenho certeza Que quem toma Essa decisão Que no caso É o treinador E a sua comissão técnica Também não deve ser fácil A Brait tinha feito Um campeonato mundial Espetacular Pra mim Na minha visão Ela tinha sido A melhor líbero Daquela competição Verdade E eu acho Que o que acabou Acontecendo ali A Olimpíada Ela é Ela é um tiro Muito curto né E eu acho Que o que acabou Acontecendo Foi que a Leia Teve uma performance Muito boa Durante o Grand Prix A Camila Talvez Tivesse uma vantagem Mas Eu acho Que o Zé Foi pelo momento Eu não sei Porque eu não tava lá Eu não estive presente Eu não posso te precisar Mas a impressão Que eu tive Foi isso Talvez O Zélia Vou em consideração Aqueles dois meses Ali de performance E acabou optando Pela Leia Que também Vinha A Leia vinha De campeonatos Muito regulares Jogando muito bem Com a camisa do Minas A Leia se tornou Uma referência Apesar de Na minha visão A Camila De fato Vir também Com a camisa da seleção Fazendo bons jogos Eu acho Que ele acabou Se norteando Por isso Sabe Por essa questão Daquela performance Daquele momento Nos dois meses Que a Leia acabou Encaixando com o time Eu acho Que foi um pouco Por aí Assim Acho que a Camila Sentiu muito Ficou obviamente Muito chateada Com toda a situação Mas não é Não é simples Sabe Não é simples Todo esse contexto Eu não estive presente Pra entender De fato O que aconteceu Eu estou falando Aqui De fora Mesmo Como alguém Que faz Uma leitura Mais simplista Da situação Mas E fico feliz Também Que a Bright Reviu Essa questão E está aí Disponível Pra poder jogar Eu sou amiga Íntima das duas Tanto da Camila Quanto da Da Leia São meninas Que eu joguei contra Não tinha oportunidade De treinar com a Leia Mas conheço ela E também aprendi muito Tanto com a Camila Com a Leia Com a Suele Com a Michelle Com diversas líberas Que eu já mencionei Aqui antes Mas assim É um momento difícil Que a gente respeita Quem passa Sabe como é duro Quem toma decisão Também não deve ser Simples Porque você tirar O sonho de alguém Em tese Você está tirando O sonho de alguém Também não deve ser A situação mais fácil Bom Fabi Como dizem Como está na moda Você é uma fada Sensata realmente Então olha Só te agradecer Muito obrigado A gente passou Uns minutos aí Fizemos duas lives Mais do que uma Acho que se a gente Fosse puxar mais Alguns assuntos aqui A gente ficaria até amanhã Seria uma noite de live Aqui com a Fabi Mas deu para falar Bastante coisa Então muito obrigado Parabéns para essa carreira Vitoriosa Obrigado por ter me dado Tantas alegrias Com a camisa Da seleção brasileira Acho que Todo mundo que gosta De vôlei Vai ter sempre esse carinho Essa lembrança Especial por você E quem sabe Numa próxima A gente volta aí Para falar da retomada Do vôlei Com as coisas já funcionando E se Deus quiser Com a situação Muito melhor que agora Não Sem dúvida Eu agradeço Acho que a live Não rendeu muito Mais tempo Porque a gente não leu Aqui as mensagens Da Regiane Ela tentou o tempo O tempo inteiro Me fazer rir Mas Eu que agradeço A oportunidade De falar da carreira De relembrar a história Reviver momentos Encontrar mesmo Que virtualmente Com a galera Que gosta de vôlei Que curte Lembrar que Essa semana A gente vai lá No Sport TV também A gente vai passar As finais Os cinco Ouros Olímpicos Mas vai ter comentário Vai ser como se fosse ao vivo Eu vou comentar As finais De Pequim E de Londres No final de semana Ainda não sei o horário Mas sábado e domingo Vai ter E vai ser interessante Poder Vou falar mal De mim mesma Vou ver se Vai funcionar bem Mas Não Mas vai ser legal Para a galera Quem quiser acompanhar A Sport TV vai reprisar Os cinco Ouros Olímpicos Tanto masculino Quanto feminino E Vai ser especial Poder Também reviver Isso Agradecer o carinho Estou sempre aqui Tentando acompanhar Quando dá Apesar de se chamar No bloqueio Hoje foi um pouquinho De defesa Também E E agradecer O carinho De todo mundo É isso aí Além de falar Sentado Esqueci de falar Você é uma global Be campeão olímpico E ainda sai da quadra E já vira uma global Logo de cara Fabi Obrigado Aliás Um baita convite Quarentena Não tem nada Para fazer no final de semana Vai assistir Os cinco Ouros Olímpicos Que vai ser Um baita No programa Estamos na próxima Fabi Um beijo na família Obrigada Igor Um beijo grande Obrigadão mesmo Valeu Valeu todo mundo Amanhã o Vissoto Está com a gente Aqui Sete horas da noite Leandro Vissoto Vai bater um papo Aqui com a gente Regiane Dani, Roberta Vitor Todo mundo Desculpa Quem não deu para a gente As mensagens Que são muitas Amanhã estamos aí Tchau Fabi Até Beijo Beijo Dani Beijo Tchau 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 Tchau